E olha, vai passar por audiência de custódia ainda hoje, o homem de 32 anos, conhecido como Baiano Caçador, foi preso ontem à tarde com 24 cachorros em situação de maus tratos na zona rural de Guapiaçu. Essa ação foi feita pelo Gói, de Rio Preto. Segundo as informações aí da Polícia Civil, o suspeito mantinha esses animais desnutridos, expostos ao sol em um canil improvisado, pessoal, sem água e sem comida. Essa foi a estratégia que ele encontrou para deixar os animais bem ariscos e ajudar na caça de javalis. É muita crueldade, hein, gente? Ainda de acordo com os policiais, os animais estavam infestados de carrapatos. O resgate dos bichinhos foi feito com apoio de equipes da Prefeitura e encaminhados para atendimento veterinário. O suspeito está na carceragem da Deike, em Rio Preto. Ele foi indiciado por praticar abuso e maus tratos contra animais. A pena é de até quatro anos de prisão.